Será que você precisa tomar suplemento? Uma das grandes perguntas mais comuns na mente de quem quer ganhar músculos é Eu realmente preciso tomar suplementos para progredir na academia? Quanto progresso estou perdendo se eu confiar 100% na minha dieta e exercícios? E se devo tomar suplementos? Quais devo tomar? Fica até o final do vídeo de hoje que vamos te dar uma luz sobre o assunto. Dieta e exercícios são suficientes? Não importa qual seja seu objetivo, ganho muscular, perda de gordura ou ganho de força, você fará um excelente progresso se seguir um plano de nutrição bem equilibrado e um programa de exercícios bem estruturado. O papel dos suplementos é exatamente o que a palavra sugere, complementar seu plano de nutrição. Claro que isso requer um plano de nutrição existente. Se você não tiver um, não se preocupe com suplementos, eles simplesmente não funcionarão pra você. É como não saber correr e ainda assim comprar tênis caros. Você não tem utilidade pra eles. Quanto os suplementos realmente ajudam? Se sua nutrição e programação já estão corretas e você já está maximizando seus resultados, a suplementação de alguns produtos-chave pode realmente ajudá-lo a obter uma vantagem extra. Não espere milagres. Obter ganhos é um progresso extremamente lento e estamos falando só de suplementos naturais. Esses suplementos podem ajudá-lo a obter de 5 a 15% a mais em termos de resultados dependendo de como seu corpo responde a eles. Suplementos são seguros pra tomar? Eles são naturais? A maioria deles são bastante seguros, especialmente os que iremos mencionar. Isso significa absolutamente nenhum efeito adverso. Os suplementos podem não apenas ajudá-lo com seus resultados na academia, mas também ajudar na sua saúde geral, se usados com sabedoria. Se são realmente naturais? Bem, este é um tópico enorme. Mas vamos resumir. Vamos falar da creatina, por exemplo. O argumento padrão é que o corpo humano já produz creatina em primeiro lugar e também pode ser encontrado em pequenas quantidades em peixes e carnes vermelhas. Então, é natural suplementar com creatina em sua dieta. Tudo isso é bom e elegante, mas a creatina que você toma como suplemento não vem de peixe ou carne. É produzido em um laboratório utilizando um determinado processo químico. Então, o termo natural é extremamente solto. O que natural passou a significar hoje em dia é bom e não muito eficaz em termos de resultados. Quais suplementos você deve usar? Decidir quais suplementos são bons pra você é muito complicado e depende muito do seu orçamento e da sua genética. Nem todos os suplementos vão funcionar da mesma forma pra todos. Dito isso, existem algumas diretrizes gerais que permanecem verdadeiras pra todos. Vamos dar uma olhada nos suplementos mais eficazes que existem. Proteína de soro Whey Protein Não é necessariamente um suplemento. Você deve pensar nisso mais como um alimento. É uma substituição de refeição. Isso o ajudará a atingir suas metas diárias de proteína. Se você já estruturou seu plano de nutrição, já deve saber quantos gramas de proteína precisa ingerir por dia. Pode ser difícil atender a esses requisitos apenas com alimentos normais. Então a proteína de soro de leite é apenas uma questão de conveniência. Não é mágica e definitivamente não é necessário pra fazer força ou ganhos musculares. Creatina A creatina é provavelmente o suplemento mais estudado e todos concordam que definitivamente funciona. Novamente, não espere milagres. A suplementação com creatina provavelmente o tornará 5 a 20% mais forte na academia, o que se traduz em mais ganhos musculares. Você pode até usá-lo pra perda de gordura. Quanto mais forte você permanecer durante o corte, mais músculos você manterá. Não há absolutamente nenhuma razão pra não tomar creatina. Existem muitas formas de creatina, mas escolha aquela que é realmente testada e definitivamente funciona. Creatina mono-hidratada Existem certas pessoas que não respondem a creatina. Estes são chamados de não-respondedores e você saberá se é um deles dentro de duas semanas de uso de creatina. Você não experimentará absolutamente nenhum progresso ao tomá-lo. Nesse caso, você saberá que a creatina não é pra você. Suplementos pré-treino Isso realmente depende de sua personalidade e de como é a sua agenda diária. Os suplementos pré-treino podem intensificar seus treinos, o que é fundamental pra obter mais ganhos. É aconselhável, no entanto, que você só os use se for uma pessoa ocupada e que precisa de um chute extra antes da academia. A maioria dos suplementos pré-treino seguem uma determinada fórmula e o ingrediente-chave é quase sempre a cafeína. Até agora, você deve considerar fazer seu próprio pré-treino adicionando cafeína, proteína de soro de leite, alguns carboidratos e água em uma cocteleira. É definitivamente mais barato e tão eficaz quanto. Óleo de peixe Os produtos de óleo de peixe contêm ácidos graxos ômega 3, que trazem inúmeros benefícios pra sua saúde. Desde ajudar na perda de gordura, lidar com a depressão, curar dores nas articulações e até prevenir ataques cardíacos. O óleo de peixe é uma necessidade não apenas pra quem quer ganhar massa muscular, mas pra todos. Multivitaminas Um comprimido multivitamínico por dia mantém o médico afastado? Isso não é conclusivo. A maioria das dietas carece de certas vitaminas ou minerais com certeza. O problema é que não podemos ter certeza de que as vitaminas e minerais em um multivitamínico são realmente biodisponíveis. Multivitamínicos, que contêm ingredientes de fontes pobres, são ainda mais difíceis para o seu corpo processar e assimilar. No final do dia, isso se resume a manter sua mente em paz. Se isso faz você dormir melhor à noite, vá em frente e compre um multivitamínico. Apenas certifique-se de seguir as instruções do rótulo, porque o excesso de certas vitaminas e minerais pode realmente causar sérios problemas à saúde. Caseína A caseína, a fonte de cor branca do leite, é responsável por 70 a 80% da proteína do leite. A caseína existe no que é conhecido como micela, um composto semelhante a uma espuma de sabão que tem um interior a ver sua água e um amor à água por fora. Essa propriedade permite que a proteína forneça uma liberação lenta e sustentada de aminoácidos na corrente sanguínea, às vezes com duração de horas. Isso torna a caseína uma boa fonte de proteína imediatamente antes de um treino para fornecer um suprimento contínuo de aminoácidos aos músculos. Leucina, isoleucina e valina Aminoácidos de cadeia ramificada desempenham papéis importantes na construção muscular. Alguns pesquisadores descobriram que após o exercício, os aminoácidos de cadeia ramificada, especialmente a leucina, aumentam a taxa de síntese de proteínas e diminuem a taxa de catabolismo de proteínas. No entanto, como os resultados da pesquisa são inconsistentes e pouco se sabe sobre a segurança desses produtos, muitos desaconselham a suplementação individual de aminoácidos e a suplementação de proteínas. Pode ser que as fontes alimentares dessas proteínas e aminoácidos forneçam o mesmo efeito por uma pequena fração do custo. Betalanina Betalanina é um aminoácido e é muito semelhante à creatina. A creatina é para a força, o que a betalanina é para a resistência muscular. Betalanina irá ajudá-lo a obter mais repetições com um certo peso e menos fadiga ao fazer seu treinamento em circuito. Também foi testado e definitivamente funciona. Algumas pessoas tomam antes do treino porque dá uma sensação de formigamento nos braços e no rosto. Isso não tem nada a ver com seu treino. Os efeitos da betalanina não são agudos. Ela precisa de dias para se acumular em seu sistema, mas essa sensação de formigamento pode ajudá-lo a se concentrar mais na academia. Cuide da sua mente Suplementos podem ser úteis nas mãos certas. Se você não pode pagar suplementos, não se preocupe com isso. Um plano de refeições bem elaborado fornecerá mais resultados do que qualquer combinação de suplementos. O que é muito mais importante do que a suplementação é acertar seu plano de refeições, acertar seu treinamento e, claro, acertar sua mente. E ficamos por aqui. Qual parte do vídeo de hoje te deu a impressão mais forte? Comenta aí! Aproveita, se inscreve no canal, dê um like e ativa o sininho para não perder mais dicas do corpo hipertrofiado. Até a próxima e fica firme!